... dos Estados Unidos emitiu uma nota oficial em que recomenda a redução do período de quarentena de infectados por Covid-19 para cinco dias. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir a opinião do médico-sanitarista Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. O mais importante é lembrar que é uma variante nova, a variante Ômicron, e que se espalha muito rapidamente, mas que está apresentando um perfil de doença menos grave e como ela é muito rápida, ela também vai embora um pouco antes. Então, essa diminuição do número de dias de quarentena é para também dar um certo conforto para as pessoas. Ao invés de ficar 15 dias, fica 5 dias, que é o período mais importante de transmissão da Ômicron. Então, é importante lembrar disso, que é uma variante nova. Pode ser que da manhã aconteça uma outra variante e tudo volte antes ou fique diferente. Olha, o fato da gente estar atenuando as medidas protetivas não deve, em hipótese alguma, significar que as pessoas possam deixar de usar máscaras ou de mesmo ter as medidas higiênicas. O uso de álcool gel, lavagem de mãos com detergente, enfim. Nós continuamos na vigência de uma pandemia. Então, vacina continua sendo fundamental, máscara continua sendo fundamental. Tomar muito cuidado para não se infectar e não infectar os outros, particularmente as pessoas mais frágeis.